Olá, tudo bem com você que é engenheiro ou mesmo arquiteto? A Construtora União quer falar com vocês, profissionais que estão buscando uma oportunidade no mercado tanto para trabalho como para parceria para atender na modalidade de terreno e construção. A nossa demanda que não para de crescer são mais de nove franquias e a Construtora União quer expandir isso tudo para todos os municípios aqui do estado de São Paulo e também para os outros estados. Se você está aí assistindo esse vídeo é porque Deus tem um plano para você se tornar um empreendedor ou trabalhar com a Construtora União e eu busco entrar em contato com você que é engenheiro. Entre já em contato com esse número que está abaixo. Meu nome é Alexandre Oliveira e eu vou te explicar como a Construtora União conseguiu chegar a um número gigantesco de obras e atender mais de 60 municípios dentro dessa modalidade ajudando aquelas pessoas que sonham em desenhar e desenvolver um projeto de acordo com o seu gosto. Além de ser uma junção de profissionais, por isso o nome União a Construtora União quer das construções de imóveis. Então se você é um engenheiro ou um arquiteto essa é a oportunidade de você mudar de vida. Entre em contato conosco com a Construtora União. Se sonha, nós eles vamos.